Uma operação agora de manhã mira suspeitos de tráfico de drogas em Goiânia e no interior do estado. De um tráfico para o outro, né? A Manuela Queiroz acompanha essa ação e tem as informações direto da capital de Goiás. Quantos mandados devem ser cumpridos, Manu? Bom dia! Oi, Zucateli, muito bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. São 22 mandados, 11 de prisão preventiva e também 11 mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos, além de Goiânia e Aparecida, que fica na região metropolitana, em outras duas cidades do interior. Essa operação, Zucateli visa combater o tráfico de drogas, mais especificamente de cocaína e de maconha aqui no estado de Goiás. Agora nós recebemos uma informação, Zucateli, que está deixando a polícia um pouco intrigada, viu? Quando os policiais chegaram para cumprir um dos mandados de prisão em uma das casas, o alvo dessa operação não estava no local. Ele teria se mudado ontem à tarde. A polícia agora vai investigar se, por exemplo, este homem recebeu alguma informação privilegiada, se ele foi informado dessa operação. O delegado também já conversou com a nossa equipe e antecipou que outras etapas dessa operação serão realizadas e que nas outras etapas advogados podem ser presos, porque eles estariam envolvidos nesse esquema, é o que a polícia está descobrindo agora. Depois a gente vem para atualizar o número de prisão e também de mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos agora, durante este momento, durante a manhã desta terça-feira aqui no estado de Goiás. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia.